Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozansegue, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E GAMP AG, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que vocês adoram e já conhece há muitos anos aqui na emissora, há 16 anos ele já está aqui na casa, o engenheiro eletrônico, vocês sabiam que ele é engenheiro eletrônico? Jadir Albino, do Fronteiras da Ciência, apresentador do Fronteiras da Ciência, que traz semanalmente pessoas que nos ajudam a entender melhor a nossa assistência aqui no mundo. É isso? É para isso que serve o Fronteiras da Ciência? Obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Renato, pelo convite, obrigado a você, aos amigos telespectadores do Tudo de Bom. É muito gostoso a gente estar num programa da casa, no seu, você sempre transmite muita simpatia no ar, por isso que eu acho que é fundamental para o apresentador isso e você tem isso nato. Parabéns para você, Renata. Pois é, o Fronteiras da Ciência está indo esse ano já para 16 anos, Renata, e a gente percebe o seguinte, a proposta quando a gente começou, era uma proposta muito tímida, muito simples, mas como a gente mexe com a curiosidade humana, sobre mistérios, fenômenos, entra no campo da religiosidade, miscismo, ciência, às vezes para o lado de lá da ciência, às vezes para o lado de cá, por isso que a gente chama de Fronteiras da Ciência, e acho que todo mundo tem esse lado curioso, isso faz com que as pessoas tenham interesse, e aí foi uma coisa que foi aumentando, a gente começou com 30 minutos, era um programa editado, depois de 30 minutos editado, passou a 30 minutos ao vivo, o que me deixou muito nervoso na época, depois de 30 minutos passou para uma hora, então foi num crescente. Agora a gente está mantendo uma regularidade, e estamos indo bem, graças a Deus, com a ajuda dos telespectadores. E eles são fiéis, as pessoas esperam realmente o seu programa toda semana. Agora, ao longo desses anos todos, todas, você tem esse compilamento de dados, de quantas pessoas você já conversou? Puxa, não faz essa pergunta, você deve ter falado em off, eu vou fazer o cálculo, eu não faço a mínima ideia. Eu vou fazer essa pergunta para o engenheiro, ele vai saber. São 52 semanas, 52 semanas por ano, multiplicado por... 16. Quase 16, não chegamos a 16 anos, mas quase 16, esse é o número que dá. Muita gente, né? É lógico, tem pessoas que retornam, até porque a gente não consegue falar lá tudo no programa, ou porque gera realmente curiosidade, né? Mas ao longo desses 16 anos, o que você viu de mudança nas pessoas? Nas pessoas, no ser humano? Você começou a falar dessa curiosidade pelo mistério, a gente tem, mas é uma curiosidade pura e simples pelo mistério, ou realmente é uma necessidade da gente viver melhor? Eu quero falar ainda hoje da ciência da felicidade, que é a palestra, ele está dando várias palestras, justamente, e tem esse foco da ciência de felicidade. É isso? É a busca da felicidade? É a busca de viver melhor? De se entender? Eu acho que é de tudo um pouco, sabe, Renata? O que eu vejo é o seguinte, você perguntou o que mudou ao longo desses 16 anos. Eu percebo o seguinte, você sabe que conforme o telespectador que vai norteando a gente, que vai dando norte, olha, a gente gosta mais desse tipo de entrevista, mais daquele. Então, a gente vai moldando o programa de acordo com o que as pessoas querem ver e ouvir. E eu percebi que nesses 16 anos, as pessoas estão cada vez mais carentes de informações ligadas à autoajuda. E isso tem acabado norteando um pouco mais o Fronteiras da Ciência, né? Nesse domingo, não. Nesse domingo, nós vamos falar um pouco de ufologia, que você também gosta, que você está conversando comigo em off, mas vai ser ufologia com o Wallace Albino. Mas eu percebo que as pessoas têm hoje uma necessidade, talvez até porque a sociedade, não só brasileira, mas principalmente a brasileira, ela está caótica. A gente está percebendo que nós estamos vivendo aí um caldeirão, tá? A coisa está efervescendo, né? E as pessoas estão mais estressadas, mais nervosas, mais tensas. Talvez por culpa da sociedade que a gente vive hoje. Grande parte da mídia, a gente percebe hoje que ela é voltada para só trazer coisas ruins, mostrar. Tem programas especializados nisso? Você liga depois das 5 horas da tarde, né? Eu estou me perguntando isso, né? Se vale a pena. Às vezes eu vejo pessoas, ah, e está lá, e está mostrando aquela... O que vai trazer de bom realmente para a gente, né? Porque para aquele lugar, para aquelas pessoas, efetivamente, tem que se fazer alguma coisa. Mas o que faz, o que é benéfico para a gente? Só isso, né? Só essas coisas. Só desgraça, você está falando? É, é que eu não falo essa palavra. Pois é, mas não traz nada de bom para a gente, né, Renata? Absolutamente nada. Isso aí só te deixa mais tenso, mais nervoso, aumenta o síndrome do pânico. As pessoas com com medo, saem na rua. Hoje, a grande doença, aí é a ansiedade, né? É um grande problema mesmo e da ansiedade desencadeia outras patologias. Eu acho que isso acaba minando o nosso campo bom, né? Nosso campo energético legal. Com certeza, esse é o motivo pelo qual a sociedade está estressada, né? A gente, outro dia, eu estava saindo aqui da faculdade, estava dando aula, fui para casa. Houve uma batida que eu presenciei aqui, perto do Santo Cecília, presenciei uma batida. O de trás, meti a mão na buzina numa, assim, numa insanidade, né? E o pessoal falando, não está vendo que bateu o carro? Ele gritava, sai da frente, sai da frente. Mas de uma forma louca, assim, falar, meu Deus, olha que coisa, que ponto, tá? Eu caminhei, nesse mesmo dia, caminhei alguns passos, eu vi uma menina deitada no chão, aqui da Loboviana, né? Dois caras em cima dela, conversando, assim, de pé, né? Sobre ela e ela no meio, entre as pernas. Eu achei que a menina estivesse tendo um ataque epilético, até ia falar, olha, vamos colocá-la um pouquinho mais para dentro, né? Quando eu cheguei, eu vi que não era, devia estar muito drogada a garota. Sabe, então você vai andando na rua, você vai vendo essa cena, você chega na TV, só vê coisa ruim muitas vezes, né? Então, isso, tudo isso é acumulativo. Você vai ficando em desespero, você fica chateado, né? E aí vem as doenças, começa sempre no emocional e aí vira físico, né? O problema. E parece que há um descontrole, né? Sem perceber, você entra nesse campo energético também. Não tem como, a gente está vivenciando. Até uma vez no seu programa, eu não vou lembrar quem foi, e falou, até deu exemplo de coisas que acontecem com a gente corriqueiramente, né? De você pegar o carro, aí depois você dá uma batidinha, daí você passa no sinal vermelho, aí você leva uma multa, aí você vai estacionar, perdeu a vaga. São coisas que... São várias, né? Várias coisas que você começa naquele dia acontecer e que você atrai de alguma maneira. Então, ele pediu para... Ele pede para parar, para. Porque a gente nunca pode parar, né? Porque as pessoas estão sempre atrasadas, têm sempre compromisso. Eu me sinto um ET, assim, perto dessas pessoas, que eu sempre posso tudo. Eu acho que eu não estou vivendo nesse mundo. Mas para parar e para, respira, para mudar esse campo energético que você atraiu descontroladamente. E isso é um exemplo pequenininho. Então, se a gente for olhar, eu acho que, na verdade, é o que está acontecendo realmente, né? E a gente está dentro desse campo energético ruim, né? Você acaba recebendo essa energia ruim também. Na própria ciência, a gente vê isso. Você falou, ó, o Jadir é engenheiro eletrônico, né? Na engenharia eletrônica, a gente aprende muito sobre frequência. E cético, hein, gente? E cético. Engenheiro eletrônico é cético. Ele só quer saber de pesquisa e ciência. Isso é muito legal também para o público, né? Para não ficar aquele achismo ou... Porque essa busca do misterioso faz a gente acreditar em qualquer coisa, né? Em tudo, não pode ser assim. A gente tem que ter o pé no chão, né? E a gente vê que tudo depende de frequência, Renata, né? Se a pessoa está nos vendo em casa, é porque está recebendo a frequência da TV Santa Cecília. Está nos ouvindo porque está chegando a informação por áudio, por frequência. Ou seja, né? Então, o celular funciona por frequência. Então, você quer ligar para tal pessoa, você está ligando em uma determinada frequência. Quer dizer, as coisas se comunicam, elas se interagem por frequência. E isso acontece também no campo dessa energia ou positiva ou negativa. Isso até se justifica muitas vezes, porque às vezes, quando a gente está ao lado de alguém, que a gente... parece que a gente fica mais feliz, mais contente quando aquela pessoa está do nosso lado, porque aquela pessoa, ela emana uma energia positiva. Ela emana e a gente percebe isso de uma forma inconsciente. Como também tem o contrário. Às vezes, a gente não gosta, muitas vezes, de estar perto de uma pessoa, do nada. Nunca aconteceu nada com aquela pessoa, né? Mas o fato de estar do lado daquela pessoa, você sente uma energia ruim, não sei, parece que você não gosta de estar ali. A gente tem essa percepção, né? Então, não precisa ter nenhum grau de mediunidade, nada. Isso é uma coisa... é ciência. É uma frequência que a gente percebe. O doutor Sérgio Felipe, que é um médico de São Paulo, ele... Inclusive, muitas vezes, ele está na mídia dando entrevistas sobre isso. Ele é um profundo estudioso da glândula pineal. A glândula pineal é um grãozinho de arroz que a gente tem aqui, do tamanho de um grão de arroz aqui no cérebro, bem lá no meio, né? Normalmente, ela tem a função de nos dar a sensação de tempo, né? Fala assim, olha, o programa, tudo de bom, é 30 minutos. Será que 30 minutos é pouco? É muito? O que será que é? Então, essa noção de tempo, ela é a responsável. Mas ela vai muito mais além do que isso, porque, na verdade, ela serve como uma antena. Ele comprova isso através de tomografia computadorizada, então, um estudo científico, que esse grãozinho de arroz, chamado glândula pineal, ela recebe energia e emana energia. Então, é por ali que é o nosso canal, é a nossa antena, é a antena de comunicação, né? Então, quer dizer, nós estamos aqui percebendo essa energia, se ela é boa, se ela é ruim. Então, não é do nada, não é uma coisa que você fala assim, ah, intuitiva. Não, é ciência, é ciência. E ciência também é o que você pauta, pelo menos é o seu foco. É lógico, ao longo desse tempo todo de vários entrevistados, tem pessoas que te surpreendem mais do que outras. É na ciência que você pauta. E aí, você está dando uma série de palestras agora com base na ciência da felicidade, né? Pois é, essa é a carência das pessoas, as pessoas querem saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Puxa, o que eu faço para sair desse campo ruim, né? Que você está falando agora? O que a gente faz? Então, tem algumas coisas que a gente pode estar trabalhando positivamente, a nosso favor, para que a gente possa se beneficiar, de alguma maneira, de algum tipo de aprendizado. Então, ultimamente, até estava falando com você agora há pouco, que eu acho que eu estou batendo meu recorde de palestras, né? Tenho sido chamado para tantas palestras com esse foco, que é o foco da felicidade, ou o foco de você conhecer o novo tempo, os novos tempos que a gente está vivenciando. Porque hoje a gente recebe uma quantidade de informações tão grande, tão grande, tão grande, né, Renata? Se você pegar, bom, eu não sei você, mas eu, quando criança, a gente tinha o quê? Na televisão, cinco, seis canais de televisão? Também, né? Não era? Não sei, você não, você é mais jovem. Mas, ou então você está, ou então você engana muito bem, porque você é bem mais jovem. Mas tinha o quê? Tupi, Record, acho que Globo, Gazeta, né? Cultura. É, eu lembro da cultura, Globo, SBT, que não era SBT, né? Não, SBT era Tupi, era Tupi. Não, não era. Na minha época, acho que não tinha Tupi. Ela entrou na frequência da Tupi, a SBT. É. Era um pouco, é que nem carro, né? Também tinha cinco carros. Então, você não tinha muitas opções, não é? Não existia internet. Então, hoje, o que você tem? Internet, que é o mundo, ali você tem tudo que você quer. Qualquer coisa, você entra no Pai Google, coloca uma palavra, você acha qualquer coisa. Tudo de bom está lá, não está? Não, tudo está lá. Aliás, tem que tomar maior cuidado com tudo de bom. Por isso, no YouTube, vocês têm que procurar Renata Queiroga, porque se colocar tudo de bom no YouTube, vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam. Não, pois é, as redes sociais, né? Facebook. Aliás, um grande abraço. O Nelson Tarruz da Casa da Vila falou, olha, não esqueça de mandar um grande abraço para o pessoal do Facebook. Está dado um grande abraço para o pessoal do Facebook, que eu coloquei que vinha aqui. Já teve um monte de curtida que eu virei aqui, contigo aqui no programa. Eu coloquei também. Inclusive, vocês podem, eu já estou conectado, eu vou pegar já o meu aparelho. Vocês podem, se quiserem perguntas para o Jardim, eu passo para ele. Oh, beleza. Vamos lá. Manda a pergunta aí. Então, você acha que esse excesso de informação, excesso de tudo... Isso é um dos pontos. Celular, que hoje fica todo mundo no celular, mandando mensagem, ligando. Quer dizer, você não tem um minuto de paz, você não tem um minuto de concentração. E a gente sabe que hoje a meditação é importante. Tanto é que eu trouxe uma brincadeira aqui no seu programa, Renata, se me permite fazer com o teu telespectador. Pode ser no próximo bloco? Pode ser, pode ser. Então, vai ser no próximo bloco. Eu vou para o intervalo e eu quero saber dessa brincadeira, porque eu entrei nessa da meditação. Agora eu entrei nessa, nessa meditação, esse negócio, eu sou muito... Agitada, acelerada. Eu sou agitada, eu não sou ansiosa, ansiosa eu não sou. Em alguns momentos, assim, mas agitada eu sou e a meditação está me ajudando demais. Eu vou para o intervalo, continuo aqui com o Jardim, vocês podem mandar perguntas pelo meu Facebook, tá? Jardim, vocês podem mandar perguntas pelo Jardim, vocês podem mandar perguntas pelo Jardim. 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 Música Hoje eu converso com o Jadir Albino, que é apresentador do Fronteiras da Ciência, aqui da Santa Cecília TV. E a gente conversa agora nesse bloco, a partir de agora, sobre a ciência da felicidade, que são essas, essa busca que a gente tem aí, de viver melhor, de viver melhor nesse mundo que a gente escolheu ou nos foi dado. É verdade. A Cotton está linda, tem que ir lá conhecer a nova coleção. E os acessórios todos da Paula Dias, adorei isso aqui. Que é um símbolo legal, que eu acho que é legal para... Eu ando com o olho grego, sabe assim, eu acredito em tudo, você é supersticioso? Eu não sou muito não, viu? Esse aqui eu achei legal, anel, tudo lá da Paula Dias que fica no Supercentro Boqueirão, em frente a Cotton. O Supercentro e a Cotton ficam tudo... Mas é bonito esse colar mesmo. É lindo, né? Eu acho que esses símbolos também, independente de qualquer coisa, se a gente acredita, ele já vai mandar coisa boa, não é? E essas pontas também, faz parte do conjunto, faz, né? Faz pontas, ó. Faz pontas, porque agora está na moda esse negocinho que eu esqueci o nome, sabe, Jadir? Tem um nome isso aqui, não é pompô. A Paula vai me matar, tem um nome difícil. E ele, você envolve o pescoço assim, adorei. É porque ela é do mesmo tom, não sei, na TV não mostra direito, mas é do mesmo tom do... Do símbolo da paz, né? É verdade, verdade. Já a minha roupa, vocês podem mostrar aqui, foi a minha sogra que fez, isso aqui é da minha esposa que comprou. Olha que beleza. Tá, tá vendo? Mas ela cuida de você. Ela cuida de mim. É importante se cuidar também, né? Para a autoestima. Quem te procura mais, de telespectador, a mulher ou o homem? Acho que é mais as mulheres. As mulheres. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu coloquei no Facebook, a gente começou aqui na nossa terceira TV, eu entro no ano 10 agora, com as transformações de visual. A gente estava falando do quadro turismo, eu comecei lá atrás com um programa só de turismo, mas quando me chamava mais atenção o modo de vida das pessoas quando eu viajava e essa vida diferente do que a gente vive. E muitas vezes transformada, pessoas que tinham uma vida em outro lugar e largaram tudo e foram para outra, né? Então, tinha muito isso. E aí, eu resolvi fazer, quando eu vim para o Santa, fazer um programa de transformação. E começou com transformação visual e de decoração. E continuou com o turismo também, depois que a gente foi para outros nichos. E eu coloquei ontem o post que a gente começa a fazer as transformações visuais agora em 2014 de novo. Continua. E é impressionante os relatos, as histórias das mulheres, elas entendem, como elas conhecem o programa, não é dia de princesa, elas entendem o porquê dessa transformação. Por conta da autoestima, muitas mulheres se deixam levar por uma depressão ou por uma tristeza maior, né? De um tempo maior, ou por uma coisa que é ruim e elas deixam tomar isso a vida. Você tem muito esse... Porque eu tenho muito esses relatos, porque o meu universo é feminino, né? Mas você deve ter por outros motivos até. Tem muitos relatos, sim. A gente... Eu recebo muito por e-mail, né? Muitos e-mails contando as histórias tristes e tal. E muitas vezes eu falo assim, olha, eu não sou terapeuta, né? Aí eu recomendo alguém, indico uma pessoa, né? Mas as pessoas acham que talvez por você estar na televisão, você tem uma resposta para elas. A busca é muito grande, né? Agora, você falou que vai fazer uma brincadeira com a gente. Vamos fazer uma brincadeira. Tá preparado aí, Guilherme? Não, mas não joga ainda não, pera aí. Não pode jogar não. Não joga não, te explicar, te explicar. E aí a gente joga. Isso, que é assim, eu costumo usar isso nas algumas palestras que eu dou. Conforme o tema da palestra, às vezes eu jogo essa brincadeira logo de cara, que é assim. A gente, como nós estávamos conversando no bloco anterior, que nós somos bombardeados por uma quantidade gigantesca de informações, adivindo hoje de mais de 300 canais na televisão, de internet, de celular. Ou seja, vem informações de tudo quanto é lado, a gente está conectado, até no elevador, você entra nos elevadores, tem as telinhas jogando mensagens, mensagens. Quer dizer, hoje onde você entra, você é bombardeado por mensagens. Então, você não consegue ter um tempo de calma, essa meditação que você falou agora há pouco, que você está começando a fazer, que é muito bom, né? Isso é fundamental, essa parada é fundamental. Então, o que acontece? Você é bombardeado por informações e muitas vezes a gente começa a cometer erros ou gafes absurdas, absurdas. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vou comentar o erro agora, o agafe. Eu gostaria que você visse, você é amigo telespectador. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar, que é o seguinte, é um vídeo de Jesus ressuscitado, Jesus morto, ressuscitado numa procissão, representando, ele está sendo ressuscitado na procissão. E é na cidade de Jambra de Múrcia, na Espanha. Veja essa procissão. Deixa uns 20 segundos aí de vídeo e vê se você descobre o magafe nesse vídeo. Vamos lá. O pessoal aqui nesse vídeo já percebeu. Já perceberam? Os câmeras aqui já perceberam? O pessoal está esperto aqui. Você de casa já percebeu? Eu jogo isso logo de cara nas palestras, que eu acho que é interessante, porque o que acontece aí? Evidentemente, é essa quantidade de informações gigantescas que vem na nossa cabeça, quem organizou isso aí, o maestro, sei lá o que dessa banda, colocou numa procissão de Jesus ressuscitado a música de Michel Teló, nada contra a música, mas o significado da música, Ai, delícia, se eu te pego para Jesus ressuscitado. A gente vai mudar o contexto, né? Então, mas olha só, eles estão animadíssimos cantando, tocando essa música, né? Então, você vê, são as gafas que acontecem exatamente por isso. Hoje a gente não tem mais tempo. A percepção que a gente tem de filtrar também as coisas que nos interessam, porque não é tudo também que é exposto, que você precisa consumir, né? A gente, eu tenho vários programas, a gente vem falando disso, nos bate-papos, do grande consumo. E quando a gente fala consumo, não é só consumo de consumir as coisas, de ir lá na loja comprar, é consumo de tudo, de você aceitar tudo que chega para você. A gente, hoje, virou um grande consumista. Eu vou para o intervalo, na volta eu continuo conversando aqui com o Jadir Albino, vocês podem entrar aí com o aparelho, eu juro que eu vou pegar o aparelho, porque eu não peguei. Jadir Albino Jadir Albino Jadir Albino Hoje eu converso com o apresentador do Fronteiras da Ciência, Jadir Albino. E a gente começa a falar nesse bloco, eu não sei que não vai dar mesmo para falar, então por isso eu continuo com o Jadir, amanhã tem a segunda parte da nossa conversa sobre a Ciência da Felicidade, que é justamente o que você está conversando aí nas palestras, né Jadir? É, na verdade o que eu tenho feito é o seguinte, Renata, eu tenho demonstrado através de algumas pesquisas científicas que hoje, muitas vezes aquilo que no campo do misticismo ou da religiosidade vinha apontando, a ciência tinha um certo preconceito, era contrário àquilo, hoje não, hoje a ciência, através de algum experimento nas principais universidades, como o MIT, né, como o Harvard, tem feito pesquisas que estão demonstrando isso, né. Então, eu acho que é bom as pessoas saberem que a ciência está indo para esse caminho e que tudo isso é verdade. Então, acho que primeiro para você convencer as pessoas de mudanças de comportamento, é necessário você comprovar, senão as pessoas não mudam, não mudam. Então, por isso eu começo as palestras nesse aspecto. Atualmente eu estou trabalhando até com um grupo em fechado, eu até comentei na palestra, acho que a sua mãe que teve, né? Mãe, minha mãe te assiste toda semana, foi na palestra, adorou. Então, eu até falei lá, acho que foi a única que eu falei que tem um grupo fechado, né, que trabalha com isso, que eu estou trabalhando com um grupo fechado, que a gente está fazendo algumas vivências, e isso tem sido espetacular, para minha surpresa tem sido espetacular. É, eu vou, eu tenho que terminar o programa, eu continuo com o Jadir, amanhã é segunda parte, eu vou falar mais sobre isso, nós vamos mostrar, inclusive, alguns quadros de tabelas científicas, onde ele mostra nas palestras, para mostrar que realmente tem coisas hoje, estudos provados, então não é só porque a gente não enxerga que não existe, e para ajudar realmente a gente a entender melhor o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Então, um beijo e até amanhã, fiquem com a gente aqui, fiquem com Deus. Fica com a gente, amanhã a gente está de volta com o Jadir, e vocês, muito obrigada pela companhia. Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan, e GAMP AG, qualidade de ensino com sobrenome.